Bom pessoal, eu estava conversando com a Paula sobre que atualidade a gente deveria abordar e a gente chegou a um seguinte consenso, porque hoje tem muitos irmãos, muita gente, inclusive espíritas, que estão dizendo, Nazareno, eu estou tendo dificuldade com essa matéria, com esse tema, que é a legalização do aborto no Brasil. Inclusive, eles estão tendo dificuldade de argumentar contra as pessoas que são a favor da legalização. E, sobretudo, com os jovens, com seus filhos, mais complicado ainda, porque os jovens, eles pesquisam esse assunto, estão mais antenados e, muitas vezes, nas universidades, tudo tem sido divulgado muito materialismo e eles acabam vendo essas notícias que chegam na imprensa dos outros países e, normalmente, a imprensa nos outros países, lá, é legalizado e eles defendem isso também, o Brasil acaba copiando e colando essas informações. E as pesquisas que são feitas em relação ao aborto, normalmente são realizadas por instituições financiadas por interesse internacional, que quer legalizar o aborto, tá? Então, elas têm um viésinho que a gente tem que analisar. Então, a gente vai trazer alguns dados para vocês sobre esse tema, que é um tema importante para a gente conhecer e trazer um pouco mais. Então, vamos ver um pouquinho sobre a questão do aborto na visão espírita e, depois, a gente vai focar na legalização, tá? Então, depois, a gente vai falar só sobre argumentos técnicos, científicos, estatísticos, jurídicos, para a gente poder defender esse assunto, tá bom? Poder defender melhor. Vou pular esse poema aqui para a gente ganhar tempo. Bom, primeiro, pessoal, lembrar que a gente, a doutrina nos ensina a respeitar, amar e fazer o bem a todos, a gente não vai aqui para impor nada, a gente respeita todos que pensam diferente também, tá? E lembrar que muitos homens abortam. Eu, inclusive, abortei, né? Paguei um aborto nessa encarnação. A iniciativa não foi minha, foi da moça. Ela era mais velha, foi um caso rápido, eu tinha 17 anos e ela quis tirar a criança. E eu paguei por esse aborto. Então, eu achava que isso não tinha nenhum grande problema, porque eu era ateu na época, era até a favor da legalização do aborto também. E, recentemente, eu fui fazer um tratamento espiritual e tinha um espírito que estava me prejudicando há mais de 30 anos, que nunca a gente tinha tido acesso a ele, que não se permitia ser ajudado, que só agora deu uma comunicação e foi esclarecido. E quem era esse espírito? A vítima do aborto daquele período. Ou seja, 30 anos de obsessão que a gente nem imaginava. Quando o dirigente me falou, eu nem imaginava, porque eu não tenho um sentimento de culpa em relação a isso, porque era até ateu, não fiquei com culpa desse período, ainda mais porque trabalha já há muitos anos no Movimento Brasil Sem Aborto. Mas vejam os compromissos que são, como são graves nessa área, está certo? Então, não estou aqui para criticar. Na vida passada também, eu tive uma revelação muito dura. Chegou a revelação de que eu fui médico, então, ajudei muita gente, mas fui médico que praticava abortos também. Então, eu tenho que trabalhar muito, preciso estudar muito esse assunto. Quero que vocês me ajudem, tenham paciência e me deixem aqui falar um pouquinho dos argumentos que a doutrina espírita e que o Movimento Brasil Sem Aborto nos apresentam, está certo? Então, lembrar que as pessoas que estão defendendo a legalização, elas são vítimas das falácias, das mentiras que são divulgadas muitas vezes. Então, elas não fazem por maldade não, e também que financiam ONGs e pessoas e quase todas as pesquisas realizadas sobre o tema. Não vamos tratar de política, mas vamos aqui para ajudar, para evitar sofrimento. Então, a doutrina espírita nos ensina a acolher, consolar, esclarecer e orientar. Então, a gente vai esclarecer e tentar orientar, não condenar ninguém, está certo? É um tema muito delicado, vocês sabem disso. Como é que a gente age? Como Jesus. Jesus fala que aquele que estivesse em pecado atira a primeira pedra e para a mulher flagrada em crime, em adultério, ele vai dizer eu também não te condeno. Vai, mas, de futuro, não tornes a pecar. E ensina também que porque muito amor, seus pecados foram perdoados. E ensina, na primeira epista de Pedro, amigos, amar intensamente porque a caridade cobre uma multidão de pecados. Então, a gente tem todo o direito de errar, mas temos o dever de reparar o nosso erro. Como é que a gente repara? Com a prática do bem. Não é só caridade material, caridade é no sentido amplo da palavra, de ajudar, de consolar, de esclarecer, de levar o Evangelho, de levar bom ânimo, otimismo, paciência para as pessoas, não é divulgar a própria doutrina também. E ele nos ensina a deixar e virar minhas criancinhas e não as impensais. Pede para a gente se reconciliar depressa. Então, ele fala, olha, errou, mas tenta resolver isso rápido, quanto antes, é, concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás com ele a caminho do tribunal. Para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao carcereiro e te joga aí na cadeia. Em verdade, vos digo que de maneira alguma sairás dali enquanto não pagares o último centavo, como está lá no Novo Testamento. Então, a gente aprende com o Livro dos Espíritos que o primeiro direito do homem é o de viver, então, ninguém tem o direito de tirar a vida ou comprometer a vida de ninguém. E quando é que a alma é ligada ao corpo? Essa informação é importante. Porque estão dizendo, não, só depois de 12 semanas é que tem realmente vida ali que a gente pode dizer, antes não tem. Quando é que liga a alma ao corpo? Então, é no momento da concepção. O Espírito tem certeza disso, como os demais religiosos, cristãos também. E a concepção é o quê? É o momento em que o espermatozoide penetra no óvulo. Então, isso acontece em torno de 4 a 8 horas, mas o espermatozoide pode ficar mais algum tempo até conseguir fecundar o óvulo para a gente ter uma ideia, está certo? Então, é na concepção. E olha que coisa curiosa, nesse momento, um dia fotografaram, estavam fotografando o óvulo na chegada do espermatozoide. E surgiu um clarão, se ele se iluminou. Olha que coisa mágica que é a vida, não é? E a gente lembra de Jesus, vós sois a luz do mundo. Quais são as consequências para o Espírito? Veja que Kardec não perguntou para os pais, para a mãe, para os médicos, não. Para o Espírito, quais são as consequências do aborto? Então, ele vai dizer que a existência é nula, anulada, que ele terá de recomeçar. Ele pergunta se há um crime, seja qual for a época da concepção, eles vão dizer que há crime, sim. Então, cuidado, tem alguns companheiros espíritas, dizendo que o aborto não deveria ser um crime, é só um delitozinho, uma contravenção. Não, pessoal, os Espíritos, Kardec, todo mundo fala que é crime. Tem citações mais duras ainda, dizendo que é crime hediondo até, de muitos Espíritos. Então, ele vai dizer que a gente não pode transgredir a lei de Deus, não é? E a hipótese que eles trazem como exceção, qual é? É no caso de oferecer risco para a vida da mãe. Então, se a gravidez pode matar a mãe, a gente pratica o aborto terapêutico. É muito raro isso acontecer hoje. Porque hoje tem UTI neonatal, a gente tira o bebezinho com cinco meses, pequenininho, e ele sobrevive. É uma coisa maravilhosa, graças a Deus. E é muito raro ter que matar o bebezinho para poder retirá-lo, está certo? Mas existe ainda, pode acontecer. Aí eles dão essa opção, de que é preferível, veja que não é o correto, mas é preferível sacrificar aquele que não nasceu, do que aquele. Porque a própria mãe vai poder ter outros filhos, vai poder receber aquele espírito novamente em outra gestação, não é verdade? Então, aquele espírito já saiba também que já está submetido a uma situação como essa, a provação dele da família. É, a Paula está trazendo informação interessante. Será que aquele espírito já não sabe, inclusive, que ele pode passar por um aborto? Vocês lembram que antes da gente reencarnar, a gente programa a nossa reencarnação? Essa é a regra. Há poucas exceções. Nosso estágio evolutivo, todo mundo programa, a gente aceita o principal tipo, o principal gênero de provas que enfrentaremos na Terra. Então, é muitas vezes a prova para o espírito do bebê perdoar a mãe. A prova dele é perdoar a mãe, perdoar o pai, perdoar a equipe médica, não é? E muitos falham nessa prova, está certo? Então, não é uma prova só para os pais, é também para o bebezinho. É importante a gente considerar isso. Mas será que a gente tem que dar a mesma atenção ao feto do que uma pessoa? E ele vai dizer, vai chamar a atenção, olha, não trateis levianamente coisas que deveis respeitar. Então, a gente tem que tratar o feto do mesmo modo que a gente trata uma pessoa. Então, lá, essa é a tradução do Evandro, não é? E no livro Vida e Sexo, foi o que eu trouxe para vocês aqui hoje, olha o que Emmanuel vai nos trazer de formação. Ele vai dizer que, normalmente, a gente planeja a formação da família antes de reencarnar, porque os nossos benfeitores nos orientam que seria muito bom a gente ajudar aquelas pessoas. E a gente vai combinar com as pessoas que nós prejudicamos, companheiros de aventuras infelizes. Vamos prometer-lhes socorro e oportunidade, uma oportunidade de reencarnar, criamos projetos, sugestões, articulamos providências, fazemos votos, compromissos, promessas respeitáveis, que redundarão em bênçãos substanciais para todo o grupo de corações. Então, a gente olha o pessoal, você está aí sofrendo, eu lhe prejudiquei, depois eu vou reencarnar, vou lhe receber como filho, olha, aguente as pontas aí que vai ser bom para todo mundo. Só que, quando chega aqui, a gente esquece. E aí, muitas vezes, não quer ter filhos e muitas vezes até comete o problema do aborto. Então, quando a gente anesteia a consciência, expulsando de nossa companhia, ou seja, no aborto, para resguardar o próprio conforto, não lhes podemos prever as reações negativas. E muitos associados de outras épocas, ontem convertidos em amigos potenciais, então, eles iam se tornar nossos amigos, a custa das nossas promessas, se fazem muitas vezes, bastas vezes, inimigos recalcados, que nos entram a vida íntima com tal expressão de desencanto e azedome que a rigor nos infundem mais sofrimento e aflição que estivessem conosco em plena existência física, experiência, mesmo que na condição de filhos problema, impondo-nos trabalho e inquietação. Então, ele fala que é melhor trazer aquela turma para não ficar com aquela obsessão, melhor ter trabalho como filhinho ali mais atrapalhadinho do que uma obsessão grave. admitimos que seja o suficiente breve meditação em torno do aborto redelitoso, a gente não está falando de aborto espontâneo não, a pessoa está falando de aborto provocado, está certo? Para reconhecermos nele um dos grandes fornecedores das doenças de causa obscura e das obsessões das influências espirituais negativas, catalogáveis na patologia da mente, então, doenças mentais, ocupando vastos departamentos de hospitais e até de prisões. Olha como essas obsessões podem ser graves. Então, está lá no Vida e Sexo, no capítulo 17. Então, a informação de Emmanuel é muito útil, pois revela a causa de muitos problemas espirituais, enfermidades físicas e psicológicas, psiquiátricas que nós desconhecimos. Conhecendo a causa, poderemos também oferecer os tratamentos e as soluções que a doutrina espírita nos traz. Não é verdade? Então, a informação dele é boa, não é para a gente ficar chateado, não é para ficar triste, não. Tem vários livros da FEB sobre o aborto, como a religião dos espíritos, ação e reação. Esse aqui traz uma informação muito dura, eu vou mostrar para vocês. Evolução em Dois Mundos e o mais completo sobre a reencarnação e sobre o aborto é Missionários da Luz, que não está nesse livretinho aqui. O livretinho tem todos os outros, as outras citações, menos a dos Missionários da Luz, do livro Missionários da Luz. Esse livretinho é gratuito, a FEB distribui, tem para download gratuito também no site da FEB, febinet.org.br. Está certo? chama Respeitemos a Vida, Aborto Não, é uma folhetinha de umas 30 páginas. E qual o livro mais completo? A gente tem um bem completo da FEB sobre o tema, é o que dizem os espíritos sobre o aborto. Esse vai trazer a coletânea completa. Pessoal, se a gente ler esta obra, a gente não quer nem pensar em fazer o aborto, muito menos legalizar, nem cogitar dessa possibilidade. É muito duro essa obra. Veja o que diz o livro Ação e Reação. O Silas orientando a André Luiz como é que vai ser a recuperação de uma mulher que praticou o aborto. E como se recuperará dos lamentáveis acidentes dessa ordem? Ele pergunta. Imaginem vocês a matriz mutilada ou deformada na mesa da cerâmica. Dê certo que o oleiro, a pessoa que trabalha com argila para fazer o barro, o vaso, não se utilizará dela para a modelagem de vaso no ombro, mas aproveitar-lhe a ajuda para experimentos de segunda e terceira classe. A mulher que corrompeu voluntariamente o seu centro genésico receberá de futuro almas que viciaram a forma que lhes é peculiar e será mãe de criminosos e suicidas. No campo da reencarnação, regenerando as energias sutis do perispírito por meio do sacrifício nobilitante. Com que se devotará aos filhos torturados e infelizes de sua carne, aprendendo a orar, a servir com nobreza e a mentalizar a maternidade pura e sadia que acabará reconquistando ao preço de sofrimento e trabalhos justos. Então, vejam que não é um castigo. É o quê? É uma oportunidade de reparar. Então, porque a gente aprende com a doutrina espírita que tem méritos diferentes das nossas ações. Então, quanto maior a dificuldade, maior o mérito da ação. Então, cuidar de criança boazinha não tem mérito nenhum. Até dizer, tem mérito, muito mérito. Vim aqui dar palestra, aqui não tem mérito nenhum. É só ler, só escutar palestra, né? E aqui ainda tem os slides para a gente ficar acompanhando. É bem facinho. É fácil. Agora, cuidar de crianças é um mérito maravilhoso. Se a criança for difícil, o mérito é mais maravilhoso ainda. Se for criança doentinha, doente física, mental, com a anencefalia, maior o crédito, maior o mérito da ação. Tá? Quando a gente lê sobre as mães, lê o livro Voltei, o irmão Jacó vai narrar uma senhora que vai para regiões celestiais que ele não pode ir. Ele foi diretor da Federação Espírita Brasileira. E aquela senhora foi uma humilde professora e mãe de muitas crianças. Uma pessoa pobre e que cuidou de crianças. Uma educadora também. Ela vai para regiões mais elevadas que ele, diretor da Federação. Não podia ir. Espírita há muito tempo aqui na Terra. E grande trabalhador também. Essa situação está no lugar de ação e reação. Então, e no caso de estupro, Nazareno? Bom, pessoal, vamos analisar. Vocês lembram que a regra geral é que a gente programa a reencarnação? Que a gente aceitou o principal gênero de provas que enfrentaremos na Terra. Será que não era uma prova programada passar por algum tipo de problema nessa área? Não necessariamente uma violência sexual? Não é possível a gente ter reencarnado como homem? E vocês lembram de quantas guerras a gente fez? E nas guerras a gente matava os homens, violentávamos as mulheres e vendíamos as crianças como escravas? Quantas vezes a gente fez isso? Então, não é possível a gente receber pela lei de causa e efeito uma violência que a gente já praticou várias vezes em vidas passadas. E a gente aprende. Então, não existe acaso, não é? Sendo Deus perfeito, soberanamente justo e soberanamente bom, não é ninguém mais justo nem mais bondoso que o nosso Pai Celestial se a gente está passando por aquela prova é certamente para o nosso bem. É uma prova que a gente deve aproveitar e passar, não é? E a gente aprende que um percentual mínimo de mulheres engravidam após a violência sexual. Então, aquela que passou pela estuprinha ainda engravidou. Será que foi por acaso? Estava ovulando exatamente naqueles poucos dias que a mulher fica fértil? Por mês, não é? Estava todo mundo sadio para estar tudo certo? Porque, mesmo tudo sadio, ainda assim, não basta ter uma relação sexual, pelo contrário, só em 17% dos casos das relações sexuais a gente engravida. Então, tem que ter várias, não é? E bem naquela, ela engravidar. Então, o que é que a gente orienta? No livro O Que Diz o Espírito Sobre Aborto vai falar que a gente estimula a adoção da criança nascida em vez de promover a sua morte legal. Então, se a pessoa, a gente vai estimular, a gente vai estimular a mãe a levar a gravidez adiante, porque sabe que ele talvez tem um compromisso com a mãe. O Alberto Almeida conhece um caso e ele aconselhou uma senhora que havia sido violentada a manter a criança. E ele conta que ela lhe disse certa vez do Alberto Almeida todas as noites eu oro pelo senhor, porque o senhor foi que me fez desistir da ideia do aborto. Porque o meu filho é minha alegria, é a minha companhia, eu fiquei sozinha. Ele se formou, ele que me sustenta, é a alegria da minha vida. Muito obrigado, doutor Alberto Almeida. Então, a gente não sabe, não é? Quantas alegrias pode estar trazendo aquele bebezinho, não é? Então, está lá no livro dos Espíritos. O Chico vai dizer que o anticoncepcional foi concedido por Deus para evitar a delinquência do aborto. Então, já foi a concessão anticoncepcional e a gente ainda assim continua praticando aborto. está no livro Lições e Sabedoria. Nazareno, tudo bem, mas tem alguma obra espírita que falou sobre legalização do aborto? Sobre legalização, vamos ver se tem? Tem, olha lá. No livro Entender e Conversando, são entrevistas da editora Eide e é recente, é em 1983. Perguntaram a Emmanuel, através de Chico, estudas no Brasil uma forma de legalização do aborto, qual a sua opinião? O aborto é sempre lamentável, porque se já estamos na Terra com elementos anticoncepcionais de aplicação suave, com o princípio humanitário, por que acabemos de criar a matança de crianças indefesas? Pessoal, Emmanuel é superpolido. Chico Xavier é extremamente doce, olha como é que ele usa a expressão, ele falou a verdade. Aborto, a gente fala, não sabe o que é, aborto é matança de crianças indefesas. Com absoluta impunidade entre as paredes de nossas casas, isto é um delito muito grave. Então, olha o pessoal, está dizendo, não, é só um delito, não é um delito muito grave. Perante a providência divina, porque a vida não nos pertence, sim ao poder divino. Se as criaturas têm necessidade do relacionamento sexual para a revitalização de suas próprias forças, o que achamos muito justo, seria melhor se fizessem sem alarme ou sem lesão espiritual ou psicológica para ninguém, porque lesiona o bebê, mas lesiona a mãe também, lesiona o pai, lesiona a equipe médica, gera vários problemas, como a gente vai ver aqui hoje, doenças e enfermidades psiquiátricas, além de obsessão. Se o anticoncepcional veio favorecer essa movimentação das criaturas, porque vamos legalizar ou estimular o aborto, porque quando legaliza, estimula, porque quando é proibido, a pessoa não, aí fica mais inibido um pouco, mas quando legaliza, usa que nem fosse o anticoncepcional. Na Rússia, que legalizou em 1920, a média de abortos por mulher lá é de seis a oito abortos na vida de uma mulher. Uma mulher fazer seis a oito abortos. Eu não entendi, desculpa. Eu estou falando, às vezes até se descuida no que poderia ser de prevenção para não engravidar, porque essa água não se permite se desgravar. Exatamente. Eu não uso nem preservativo, o pessoal não gosta de usar preservativo, aí não se descuida de qualquer coisa, não, a gente tira. Infelizmente, está assim, sobretudo com aquelas medicações abortivas que colocam logo no comecinho, tão distribuídas, tem instituições que colocam navios para entregar esse produto, para fazer cirurgia de aborto. É uma coisa absurda, vocês vão ver aqui. Por outro lado, podemos analisar que se nossas mães tivessem esse propósito de criar uma lei de aborto no século passado, ou no princípio, ou no meio deste século, nós aqui, meus amigos, não estaríamos vivos. Nem Chico Xavier, ele próprio vai dizer isso também. Porque, eu fui conversar uma vez com um obstetra lá de Sergipe, um amigo muito querido, ele disse, Nazareno, a gente estima que dois terços das gravidezes não são planejadas. O povo está lá na morada, acaba e engravidou. Eita, é um susto. Não, não tem esse menino agora. Porque, se for esperar, a gente achar que está com dinheiro suficiente, que a gente está com tempo, que a gente está tranquilo para poder engravidar, a gente não engravida nunca. E o que a gente ia fazer? A gente ia abortar. E onde é que a gente estava? Vocês acham que a gente está numa colônia superior? Ou num mundo que nem Júpiter? Vocês acham que a gente estava lá? Eu não estava, não. Inclusive, cometi suicídio na vida passada também. Provavelmente, por causa dessa questão do aborto. Então, vejam, que, acho que tem muito espírito sofrendo. Eu vou colocar a maior crença no mundo, pessoal, o sofrimento lá é mil vezes maior do que o daqui. Tem espírito aceitando reencarnar na África para morrer de fome. Porque é muito melhor ter o esquecimento do passado e se livrar daquele sofrimento lá. Então, vamos valorizar a vida. Tem, nessa mesma obra, uma pergunta da Xênia num programa de TV como o mestre Chico Xavier vê o aborto. Ele também vai falar que se minha querida mãe tivesse isso, uma questão profundamente ilegal, eu não teria tido a minha atual existência. Vai dizer que, acredita que, com o tempo, todos aqueles legisladores e administratores que optarem pela legalização do aborto, como muitos no planeta já têm, todos eles voltaram à retaguarda, eles vão proibir novamente. Porque o aborto é um crime cometido contra criaturas absolutamente indefesas. A legalização do aborto é imprópria, não é? A gente devia estar unido contra esse abuso. nos convida Chico Xavier no livro Entender Conversando. Acho que pouca gente conhece esse livro, só que tem outra informação. Olha o que ele disse para a doutora Marlene Nobre, uma das maiores defensoras da vida e contra a legalização do aborto também. Presidente da Associação Médica Espírita do Brasil e Internacional, hoje no Mundo Espiritual. Em uma entrevista para o jornal Diário do Nordeste, certa vez, Chico Xavier teria dito que o aborto fosse aprovado legalmente no Brasil, o país entraria em um ciclo de guerras. O país, que é extremamente pacífico, entraria em um ciclo de guerras e Madre Tereza Calcutá vai dizer isso também. Ela vai dizer que o maior inimigo da paz é o aborto. Madre Tereza Calcutá já ensinava isso. E olha o que é que Chico fala. Qual a sua opinião? Ele disse isso a mim, diretamente, e estou certa de que isso poderá mesmo ocorrer. Porque a gente está como se fosse numa teia, a gente está interligado, aquele ódio que a gente nutre acaba se influenciando em todo o conjunto, vai dizer a doutora Marlene Nobre. Então, a gente ia estar com um carma coletivo para o nosso país. Imagine que tem a programação de seu coração do mundo, a pátria do evangelho. Ah, Nazareno, mas eu sou contra o aborto, mas eu respeito o livre-arbítrio. Se a pessoa quiser fazer o aborto, eu sou a respeito. Eu não fico insistindo nem falando nada, não. Será que a gente está entendendo bem essa questão do livre-arbítrio? Vamos analisar um pouquinho? O que é livre-arbítrio? Vamos analisar? Olha, pessoal, respeitar o livre-arbítrio é não obrigar alguém a fazer ou deixar de fazer algo. Não é não influenciar, não. Os bons espíritos nos influenciam? Sim. E os maus nos influenciam? Sim, também. Agora, eles não vão nos obrigar a fazer ou deixar de fazer algo. Está certo? Influenciar, a gente tem o dever de influenciar para o bem, sim e sempre. Então, respeitar o livre-arbítrio não é ser contra as leis, ser a favor do crime, não é omissão e não é conivência com o erro. Esta é a postura de Pilatos. Quem faz assim está reagindo que nem Pilatos. Porque Pilatos tinha o dever de absorver Jesus. O que é que ele faz? Não, olhem vocês aqui, sabem o que ele faz. Eu vou lá minhas mãos aqui e vocês escolhem o que vocês querem fazer com esse prisioneiro. Será que nós devemos respeitar o livre-arbítrio dos estupradores, por exemplo? Dos criminosos? Se devemos respeitar o livre-arbítrio de todos, deveríamos libertar todos os criminosos presos, concordam? É, porque a gente está impedindo deles fazerem o que eles querem. Então, se é para respeitar o livre-arbítrio de todo mundo, não, vejam que a gente estava interpretando mal. E assim Kardec nos ensina na omissão dos bons que os maus prosperam. Márcio Lutequim também nos fala que o que me incomoda não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Então, a gente não vai ficar contra a pessoa, mas contra o erro, sim, a gente vai ficar contra aquele erro. Nós vamos respeitar o criminoso, mas não podemos respeitar o crime. Podemos e devemos influenciar e esclarecer para o bem de todos, sim e sempre. Então, olha a responsabilidade que a gente tem de orientar as pessoas, não é? E onde será melhor sofrer? Aqui na Terra com a criança, que poderá ser a nossa alegria, trabalho no bem, resgate, auxílio na velhice? Quantos pais são amparados pelos filhos? Ou aqui com doenças e obsessões espirituais, sofrer ainda mais no mundo espiritual e ainda na próxima encarnação, sofrer também, digamos, vir com a esterilidade ou com doenças graves, no centro genésico, no aparelho reprodutor? Então, a gente repete aqui aquelas palavras, aquelas questões do livro do Espírito, mostrando que no mundo espiritual o sofrimento é muito maior. E por que os Espíritos querem tanto nascer ao ponto de se revoltarem enquanto são abortados? Por que que eles estão desesperados para nascer? É porque estão sofrendo. Porque a gente está sofrendo lá. Estão precisando ir para lugares melhores e querendo avançar. E a reencarnação, a gente avança muito com ela. E qual será a caridade que cobre esse pecado e resolve melhor esse problema? Qual é o que a gente tem que fazer? Se a gente cometeu um aborto ou se eu, por exemplo, que também cometi um aborto, o que a gente deve fazer? Hã? O que é que vocês acham? Trabalhar em prol daquele que fez. Trabalhar em prol em prol daquele Espírito. Não, do Espírito você vai trabalhar. Não, não, mas você vai trabalhar assim. Você fez o aborto? Agora você vai trabalhar o aborto? Você está fazendo a divulgação? Você está indo para as campanhas? O aborto? É. Será que só divulgar o bem e praticar o bem para resolver? Lembram de Divaldo? Divaldo tem quantos filhos adotivos? 672 filhos adotivos. E trabalha no bem imensamente maior do que a gente faz, não é? E mesmo com tudo isso, quantos anos ele foi presa de um perseguidor espiritual? O Máscara de Ferro? 40 anos. Quando foi que ele conseguiu se libertar? Porque ele queria ter filhos biológicos. Ele disse, olha, se eu pudesse, eu queria ter uma família muito grande, pelo menos 12 filhos. Raul Teixeira também, que é que eles são espertos. Vão ajudar crianças. Olha o que aconteceu. quando ele vai receber a mãe do Máscara de Ferro, que estava um bebezinho recém-nascido, abandonado, aí é que o Espírito lhe perdoa. Então, eu acho que o melhor tratamento para o aborto que a gente praticou é o esquecimento do passado. O que acontece com quem? Com a reencarnação. Ou seja, ter filhos biológicos, se a gente puder. Olha que legal. E hoje a gente pode ter filhos até com 60 anos. Então, a pressa de pagar o que deve. Então, aquele Espírito que a gente atrapalhou, quem sabe a gente não pode oportunidade de vir aqui, não é? Então, vamos ver agora a parte dos argumentos a respeito da legalização do aborto. A gente já falou sobre aborto, vamos falar só sobre legalização. Não vamos citar nada de religião nesse momento. Tá bom? Vamos lá. Então, direitos humanos. Direitos humanos cada vez estão se universalizando. Tem que ser de todos os humanos. Concordam? E por que a vida do bebê? Como é que é? o ovo de tartaruga marinha tem proteção à vida, as ararinhas azuis, peixe na piracema, todas têm leis específicas para isso. O embrião, o feto, o bebê humano não deveria também ter o direito de viver? Pessoal, nada contra as tartaruguinhas, mas a gente vale menos do que um ovinho de tartaruga, do que um peixe. Então, hoje a gente tem um planejamento familiar, pessoal. A gente tem dezenas de métodos contraceptivos, eficazes, muito eficazes, que nunca existiam no passado. E a gente ainda assim está cometendo o crime do aborto, a gente tem até pelo dia seguinte, mas ela normalmente é abortiva, ela pode ser abortiva, tem a adoção direta, está burocrática, vamos oferecer assistência jurídica, temos nove meses para resolver, o problema é que o pessoal deixa para fazer isso na hora do parto, aí demora um pouquinho mais, mas, se você avisar antes a vara da infância e da juventude, tem uma lei, hoje está no Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 13, vai dizer lá, que a mulher que quiser entregar seu filho, vou colocar a citação para vocês, ela vai ter todo o amparo, inclusive psicológico, ela vai ser sem nenhum constrangimento e não vai ser nem comunicada a ninguém, vai ser sigiloso o processo. Só se ela for menor de 18 anos, é que vai pedir que o responsável legal fale por ela, mas, senão, ninguém fica nem sabendo. Então, a gente pode dizer, olha, ele está grávida, não quer a criança, a lei lhe permite, não precisa jogar na lagoa, não precisa colocar dentro do lixo, não, entregue a criança para a adoção. Não é crime, você tem esse direito, agora é muito melhor. O que acontece, quando elas ficam mais tempo com o bebezinho, quando vai chegando aos nove meses, a grande maioria, 85% desiste de entregar a criança, resolve ficar com o bebezinho. Olha que coisa maravilhosa, porque é um instinto maternal, a mulher é feita para isso, é para gerar a vida, gerar a luz. Vocês lembram quando o Sejismundo é colocado nos braços de Raquel, a esposa de Adelino? Naquela hora, André Luiz diz que chegam espíritos invisíveis, são tão elevados que ele não consegue enxergá-los. E ele já estava bem evoluído lá. E quando, naquela hora da concepção, os espíritos colocam uma coroa de luz na cabeça de Raquel. Uma coroa de luz. Vejam o que é a maternidade, não é? Então, se tem princípios, se o direito à vida ou o mais importante o direito à vontade, o direito à vida, se é um direito à vida, você não tem nenhum outro direito, mas no Supremo estão questionando isso. Na DPF 442, e pessoal, se for votada, nós vamos perder, sabe de quanto? De 10 a 1, ou de 9 a 2, no máximo. Está nas mãos do Supremo a legalização do aborto no Brasil. E a gente tem que fazer, não pode deixar, tem que fazer uma comoção social no dia que eles pautarem essa DPF nº 442, que teve audiência pública recentemente agora. A relatora ministra Rosa Weber, vamos orar pelos ministros do Supremo, eu oro todas as noites por eles. estão no meu livro de pressa, o nome deles, inclusive, está adindo. A parcialidade, então vamos analisar, quem fala dos que são do pró-legalização, eles não são isentos porque tem interesse financeiro sendo pago para isso. Tem gente que é paga pelas fundações internacionais, pelos ONGs, pelos governos internacionais que são interessados na legalização do aborto. Então a pessoa que está falando, ela não está falando o que é verdade, não, está falando o que? O que o seu cliente está pagando para ela fazer. Causas feministas, há causas feministas maravilhosas, mas essa chamada terceira geração tem exagerado. Tem médicos, instituições patrocinados também por dinheiro. E como é que começou esse negócio da legalização do aborto? Era um controle populacional para esterilizar as mulheres nos países pobres, onde tem negros, na África, nos países latinos também. E aí também a instituição da legalização do aborto e as máquinas, inclusive, de aborto avaco, inclusive sem energia. Mecânica, só a vácuo para fazer até em países que não tem nem energia, imagina. Com essa senhora, começou com a Margaret Sanger. Aí tem, olha quem financia o aborto. A Usei, de uma época, nos Estados Unidos, os Estados Unidos agora parou, outros países também, IPPF, IPAS, o Instituto Alan Guttmacher, esse instituto aqui foi o que fez aquela pesquisa sobre o número de aborto no Brasil. É de quem? É da IPPF. Fundações Rockefeller, MacArthur e Ford, o senhor Jorge Soros, a ONG Anis, não é? Junto com um partido político, eu não vou falar, porque estamos em época de eleição, é que entraram com a DPF 442, lá no Supremo Tribunal Federal. Eu vou pular isso aqui. Mas, é o seguinte, teve dois autores que publicaram um artigo, eles são filósofos e professores, eles disseram, olha, se a pessoa pode matar o bebezinho dentro do ventre, a gente acha, pela lógica, pela coerência, que as mães também têm o direito de matar os recém-nascidos. Porque se, se tudo o que precisa para abortar é apenas a vontade da mulher, não exige mais nada. Porque ela acha que não está bom, que não está bom. Então, por que que ela, depois que nasceu, também não pode matar? Então, eles vão publicar um artigo e foi muito coerente, foi muito coerente, concordam? Porque a única diferença é que está dentro da barriga ou está fora, não é a mesma coisa? É um ser humano, do mesmo modo, não é? Então, eles vão defender isso, inclusive, de matar um recém-nascido, em todos os casos, em que o aborto é permitido. Então, um detalhe, quando a gente vai conversar com esse pessoal, a gente tem que saber o seguinte, que a gente pode discutir, mas não podemos mentir, não podemos omitir, falsear as informações, não podemos falar das consequências da legalização, nem as consequências do aborto para as mulheres também. As mulheres têm direito à informação pessoal e, infelizmente, o quadro de toda a imprensa é pró-legalização. E a gente não pode usar o eufemismo, que são palavras diferentes, suaves, desconhecidas, que não são sinônimos adequados, com o objetivo de mascarar a verdade ou induzir ao erro. Por exemplo, por que a gente fala aborto? Aborto, concordam que acaba sendo um eufemismo? Por que é o aborto, pessoal? Vamos analisar, vamos ser duros aqui agora. Aborto é o quê? É assassinato cruel. Agora, vamos fazer a ressalva por pessoas normalmente não esclarecidas, vítimas de falta de informações ou falácias, sem conhecimento das consequências, muitas vezes sob coação, sem apoio, sem amparo, temerosas. A mulher não aborta não é por maldade, não, pessoal, porque está morrendo de medo. E o medo gera também o egoísmo, o principal problema da gente é o egoísmo, e o egoísmo tem nos levado a praticar os abortos, porque a gente só pensa na gente, não quer pensar no bebezinho, não é? Por métodos cruéis, pessoal, não há consenso quando é que os fetos começam a sentir dor, tem discussão sobre isso, mas a gente sabe das lesões que acontecem no corpo espiritual, no perispírito, é o assassinato por métodos cruéis de bebês que não tem como se defender, por aquelas pessoas que tem o dever de amá-los e protegê-los, os pais e familiares, ou de preservar-lhes a vida e a saúde à equipe médica abortista. E é também normalmente sem mostrar o corpo esquartejado do bebê, tem que esquartejar para tirar, ou sem permitir vê-lo morto, ou se contorcendo, às vezes sai com vida, e sendo morto logo em seguida. Se a gente visse, será que a gente praticava tantos abortos? É porque a mulher nem vê, eu não vou trazer nem uma imagem forte para vocês aqui não, tá? É provocar um sentimento de rejeição em um bebê quando fracassa, tem aborto que não dá certo, não é? É frustrar o instinto materno que é comum nos animais, aperfeiçoado nos mamíferos e poderoso no ser humano, então a mulher acaba sentindo muito esse instinto maternal ser frustrado. E tem um sofismo na prática, tem umas pessoas que dizem assim, ah não Nazarene, eu sou contra o aborto, mas sou a favor da legalização. É uma pessoa que tem um sofismo, pessoal, não é verdade isso que você está falando, por quê? Porque se somos a favor de nascer filhos de gravidez não desejada, somos? Não, se a filha não quer ela pode abortar. Então a gente não está sendo a favor do aborto? Está sendo a favor do aborto. Então não digo que vocês são contra a legalização, contra o aborto, porque não dá para ser. Ou é a favor ou é contra o aborto. Legalizar aumenta o número de abortos as suas possibilidades, está certo? E também eles utilizam de má fé, muitas vezes somam o número de abortos espontâneos, que é altíssimo, com o número dos abortos provocados, para conseguir um número bem alto, para impressionar a gente. divulga, induzindo ao erro milhares de pessoas e não corrija. Quando sai uma revista errada, um jornal errado, a gente escreve lá, aí no jornal, no dia seguinte, eles colocam uma errada, uma letrinha bem pequenininha, olha o número que a gente formou, era errado, não era esse não, não era mil não, era cinquenta e seis. Aí eles usam outros verbos, isso é coisa do direito, eu sou formado de direito, isso é lamentável. Por que o advogado não coloca lá? Não, nós queremos legalizar a morte de crianças ou de bebês. Não, ele não coloca. Como é que ele coloca? Não, nós estamos pedindo a interrupção da gravidez, interrupção antecipada da gravidez, antecipação do parto, como é que antecipa o parto? A antecipação terapêutica do parto, no caso da anencefalia, não, nós estamos aqui defendendo os direitos sexuais e direitos reprodutivos. Aí quando você vai ver o que é direito sexual, é legalizar o aborto. Chamar direito sexual? Não, isso é má fé, não é verdade? Tem uma lei, a profilaxia, como se fosse uma doença da gravidez. É uma lei chamada cavalo de troja, a gente tem que derrubar essa lei também. E tem um ministro do Supremo que ele vai defender que o feto até 12 semanas é humano, não pessoa. É um ser humano, mas não é pessoa. Bom, no passado, os negros também não eram pessoas, não é? As mulheres, os escravas, os deficientes físicos, a gente vai continuar fazendo eugenia, como é que está com esse pensamento? Não, não é pessoal. Então, veja que o direito é lindo, mas quando quer aprontar o que, quer fazer coisa errada, a gente já argumenta. Não dizem que a pílula do dia seguinte é abortiva, não é? Mas ela pode, inclusive nas bulas, eles não falam isso, mas ela pode, porque ela não impede a fecundação, ela impede só a anidação. A anidação é fixação do ovo fecundado no útero, depois dele passar vários dias pelas trompas e chegar até o útero e se fixar. Ela impede a anidação, ela não impede completamente a fecundação. Se já tiver ocorrido a fecundação, vai haver um aborto. E ninguém divulga isso, nem entra nas estatísticas. Os países avançados, quantos abusam? Muito mais, porque eles não contam a pílula do dia seguinte. É uma bomba com dez vezes mais hormônio do que os anticoncepcionais comuns. O DIU também pode provocar aborto. A pessoa, olha o que a Bula fala, que fala que ele impede a implantação do ovo fecundado. Ou seja, impede a anidação, não é a fertilização. Omitem informações para muitas vítimas de violência sexual. Não falam, aqui no DF, se a mulher dizer que foi estuprada, ela toma um coquetel de remédio, antibiótico, não tem nenhum problema não. Mas eles colocam também o quê? Pílula do dia seguinte. E não avisa, a gente vai dar uma pílula do dia seguinte para a senhora. Não fala que ela pode ser abortiva. Já vimos aqui o livre-arbítrio, não é? É porque são duas, aparecem duas partes. Vamos ver 21 mitos sobre o aborto. 20, na verdade. Tá? Rapidamente aqui. Primeiro, o que é que eles falam? Olha as mentiras que eles contam. E a gente acaba acreditando nelas. Milhares de mulheres morrem por aborto clandestino no Brasil. Pessoal, isso não é verdade. Se você pegar o órgão oficial do Ministério da Justiça, da Saúde, que é o DataSus, um banco de dados muito sério, muito respeitado no mundo todo, vai trazer a informação de que o número de abortos provocados, ou seja, o aborto clandestino e as mortes provocadas por aborto clandestino provocado, mais as mortes por aborto não especificado, porque tem outro tipo de aborto que ninguém sabe direito o que foi, se foi provocado ou não foi. Quanto é que foi no ano passado? Em 2016? 56. Olha, não eram milhares de mulheres que morrem? Mentira, vocês acreditam nisso? E tem diminuído. Na década de 2000, era em torno de 100, está chegando em torno de 50. Vejam que não precisa legalizar para diminuir as mortes para aborto clandestino. Não é necessário, basta investir o quê? A gente vai ver aqui. E se esse número fosse verdadeiro, que são milhares de mulheres que morrem de aborto clandestino, clandestino, todos nós tínhamos alguém na nossa família, a gente conhecia alguém que morreu de aborto clandestino, não era? A gente tinha uma prima, sobrinha, que morreu de aborto clandestino. Quem aqui conhece alguém que tem morrido de aborto clandestino? Clandestino, levante a mão, por favor. Alguém aqui conhece? Ninguém, não é? Nós somos aqui cerca de 50 pessoas, não sei, 40 pessoas. O pessoal já perguntei em torno de 300 palestras. Até hoje, duas pessoas levantaram a mão. E um ano chegou no final, veio me explicar, Nazarene, eu levantei a mão, sabe por quê? Não, é porque eu sou médico, eu sou obstétrico, eu trabalho em uma maternidade. Aí eu já conheci. Não é possível que uma médica ou uma obstétrica não tenha conhecido. Aí está certo. Mas o que é mentira? Se fosse verdade, a gente tinha muitos casos, até na nossa família. E o que é que eles falam? Ocorrem milhões de abortos no Brasil. Só que o que é que os pró-legalização defendem? Inclusive o Bernard Natherson, que foi um dos maiores abortistas do planeta, lá no diretor da clínica de Nova York, ele fez mais de 12 mil abortos, ele mesmo, a clínica, mais de 50 mil na sua gestão. E ele vai dizer o quê? Que eles multiplicavam por 10 o número estimado e ninguém contestava. Olha aqui a declaração dele, eu confesso que era totalmente falso, está no livro América que Aborta. Aí ele vai, com a ultrassom, ele vai ver o sofrimento e o desespero do bebezinho fugindo do instrumento que ia matá-lo. E na hora que o alcança, o bebezinho abre a boca dando um grito silencioso. mas que nós estamos aqui, temos que ouvir o grito desse bebezinho. É exatamente um bebezinho de 12 semanas que tem exatamente esse tamanho aqui. Está todo formadinho já. Você passa aí, Adriano, vocês vão passando de um para o outro para ver o tamanhozinho. O Supremo vai dizer que desse tamanhozinho a gente pode matar porque é humano, não pessoa. e ele produziu esse vídeo Vale a Pena Conhecer o Grito Silencioso do Dr. Bernard Neterson. Ele se tornou um dos maiores defensores da vida com o passar do tempo. Aí fizeram a Pesquisa Nacional do Aborto, a PNA. Quem foi que fez? Foi a ANIS junto com a ANB, olha lá, instituição que recebe dinheiro internacional para legalizar. Aí eles disseram que eram 500 mil. Ora, não era um milhão de abortos que vocês diziam que ia acontecer no Brasil? Não era um milhão e meio? Onde é que está os outros 500 mil? Onde é que está o outro milhão? Não, a gente errou só por um milhão. E é uma estimativa, não tem senso de aborto. Aí tu sabe quantos são mesmo, não. Mas o que é que o pessoal que pesquisa vai dizer? Que o número correto estimado é de cerca de 100 mil abortos por ano. É muito, não devia ser isso. Mas é muito menos do que nos países que legalizaram. Aborto é a questão de saúde pública. Vocês sabem quantas pessoas morrem no Brasil por ano? Dá um chute aí. Quantas pessoas morrem por ano no Brasil? Todo tipo de morte. Um milhão e trezentas mil pessoas. Pode ser a gente amanhã, não é? Olha, pessoal, o ideal é que não morresse ninguém, não tivesse nenhuma vítima por aborto. A gente não quer que tenha mesmo, não. Nossa proposta é salvar vidas da mãe e do bebê. aí será que vale a pena a gente pagar cerca de 500 milhões a um bilhão de reais se for 500 milhões de abortos, 500 mil abortos por ano no Brasil ou se for 100 mil, 100 milhões de reais por ano para prejudicar as mulheres e matar as mulheres por causa de 50 mortes quando morrem um milhão e trezentas mil no Brasil. Mito 4, aborto é a solução pessoal. Além de matar, só prejudica. O abortar não desengravida a mulher, a mulher já é engravidada. Então vamos assumir a nossa responsabilidade. Eles não divulgam que o aborto pode fazer muito mal. Já viram alguém divulgar? Alguma feminista divulgar? Não divulgam. Por quê? Porque eles querem legalizar. Elas não estão defendendo as mulheres, elas estão defendendo o trabalho delas, não é? Olha aqui, do tratado de ginecologia do Williams-Rofen, um aborto, mesmo naquela clínica legalizada, tudo limpinho, pode provocar hemorragia, perfuração do útero, infecção, infecção generalizada e a própria morte. mesmo onde legalizou, vejam aquele filme Blood Money, Aborto Legalizado, até a Estação da Luz, nosso querido Eduardo Girão que trouxe para o Brasil, quero parabenizá-lo, grande defensor da vida. lá não mostra nenhuma cena de bebezinho machucado, como eu não vou mostrar nenhuma para vocês aqui, mas mostra a indústria que se criou lá e como morrem muitas mulheres de aborto legalizado, mas eles omitem porque querem manter legal, porque estão ganhando muito dinheiro com isso e a própria família acha bom, não, bote aí doutor, bote no atestado que foi outra causa, no que não foi aborto, porque a gente está com vergonha de dizer que foi aborto. É isso que acontece. Então, aumenta muito o número de abortos e fica mais seguro, mas como o número aumentou muito, a gente acaba tendo um número parecido quando era proibido. Isso não reduz a mortalidade materna. Pesquisas sugerem que aumentam os dias de câncer de mama, de útero, de ovário, gravidez ectópica, abortos espontâneos, partos prematuros, síndrome de asma, complicações tardias, frigidez, a gente perdeu o desejo sexual, o prazer sexual e até a esterilidade, não poder ter filhos, que coisa, é uma frustração muito grande e, ademais, engravidar e amamentar são processos que reduzem muito o risco de câncer de mama. Olha que coisa curiosa, porque quando está no finalzinho da gestação, no comecinho não, mas nos últimos meses, no último trimestre, os dutos onde vai sair o leite, quando são formados ali, eles são a maior proteção que existe contra câncer de mama. Tem médicos hoje recomendando a mulher engravidar para evitar ter câncer de mama. Em vez de cortar, de tirar, não, engravite, que é a maior proteção e amamentar também ajuda. Olha que coisa maravilhosa. É coisa da natureza, é seguir o fluxo da vida, não é? Psicológico, síndrome pós-aborto, queda na autoestima, sentimento de culpa, frustração do instinto materno, psiquiátrico, ansiedade generalizada, neurose diversa, síndrome do pânico, depressão, dependência química, alcoolismo e suicídio até, porque muitas vezes tem influências espirituais, a gente sabe disso, não é? Na, numa meta-análise da Collin, um dos mais sérios trabalhos que foram feitos sobre esse assunto, olha como aumenta a depressão, como aumenta o suicídio, o alcoolismo, não é? E o que é melhor? Uma gestação de alguns meses, doar a criança e proporcionar a imensa alegria de um casal que não pode ter filhos? Ou a depressão o resto da vida que pode levar a gente para o suicídio? Não é melhor fazer uma caridade com o bebê, com você, você vai ficar protegida contra o câncer de mama, contra vários tipos de doenças, vai evitar uma série de complicações, ou seja, vai melhorar a sua saúde, você vai fazer a caridade para você, para o bebê e para pais que desejam muito ter filhos e não podem, casais, aliás, que não podem, você queria fotografar uma foto desse aqui? Meus slides estão todos na internet, estão no meu site, mas se quiser fotografar agora, corre aí, já conseguiu, então ótimo. Mito 6, a mulher tem que ter o direito de escolha, pessoal, ela não tem, a mulher é constrangida, em quase 80% dos casos, ela é influenciada ou obrigada a fazer aborto pelo parceiro, pelos pais, pela família, ou seja, pelo patrão, ela não é livre para decidir, depois que nasce a criança, a família passa a adorá-la, especialmente a mãe, em verdade, ela pode escolher, eu sou a favor da escolha, ela pode escolher ter relacionamento íntimo ou não, ela pode escolher usar anticoncepcional ou não, preservativo ou não, pode, mas depois que não usou e engravidou, aí ela não pode mais mexer, porque ali é outra vida, não é verdade? E onde vai que está esse pai? Ele tem o direito ao filho, o pai também não pode opinar, porque permite o homem obrigar a mulher, pessoal, se a gente legalizar o aborto, sabe o que vai acontecer? Os homens que oprimem as mulheres, que abriam a mulher a abortar, e hoje a mulher pode dizer, não, não vou abortar não, porque é proibido no Brasil, isso é crime, eu não vou cometer um crime, ela tem um aparo, não tem? mas se legalizar, como é que vai ser? Ele vai dizer, não, a bosta, é legal, vai lá no próprio SUS, vai lá, é de graça, não vão oprimir muito mais as mulheres? Não, então, não é um benefício para a mulher, é um prejuízo para a mulher, para ela ser oprimida pelos homens, aí devemos pagar com os nossos impostos, para legalizar o aborto do SUS, pessoal, olha, se legalizarem, a gente vai ter que pagar, então vai fazer o seguinte, ou vai piorar muito a saúde, vai piorar a saúde, porque vai ter que tirar dinheiro das crianças até que querem nascer, aqui no DF, que é muito avançado, tem crianças ficando com paralisia cerebral, porque não tem onde nascer, estão nascendo tardiamente, aí dá paralisia cerebral na criança, as crianças não tem onde nascer, a gente vai prejudicar esse serviço, que já é precário, para prejudicar a mulher e a criança, e mais, não, então vamos ter que criar um imposto, vamos criar um imposto do aborto, e a gente vai ter que pagar, eu não quero pagar um imposto disso, mais um imposto não, aí o aborto diminui as mortes maternas, pessoal, vocês sabem o que é que dá mais resultado, é melhorar a saúde, no pré-natal, no parto, no parto, olha lá na Índia, a Índia legalizou o aborto, há várias décadas, vocês sabem como é a taxa de mortalidade lá na Índia? 200 por um, por 100 mil, nascidos vivos, 200, é uma das maiores do mundo, e lá é legalizado, olha legalizar, não resolvia a morte das mulheres, a Polônia em 93 proibiu, era comunista, agora não é mais, proibiu e diminuiu a mortalidade materna de 11 para 2, o Chile, pessoal, aqui na América do Sul, que proibiu o aborto em 89, é mais proibido até do que no Brasil, lá é muito restrito, tem uma das mais, das taxas mais baixas do mundo, apenas 22 mortes de mulheres, por a cada 100 mil nascidos vivos, por quê? Porque investiu no que realmente diminui o número de mortes maternas, que é melhorar a assistência à saúde, no pré-natal, na gestação, no parto, no parto, o que mais mata mulheres? Pressão alta, a eclâmpsia no parto, a mortalidade materna, é o que mais mata, a legalizar vai diminuir, pessoal, legalizar, o número de mortes aumenta assustadoramente, quando aumentou muito, era por quê? Era porque a estimativa era multiplicada por 10, porque, é um atentado contra a nossa inteligência, não, é proibido, eu não vou fazer, eu quero fazer, mas agora que legalizou, não, agora não vou fazer mais não, porque agora é legalizado, esse povo é maluco, dizer uma coisa dessa? não tem, não tem, é um atentado à nossa inteligência, pessoal, quer dizer que, quando é proibido, eu quero fazer, mas quando é legalizado, agora não quero mais fazer não, olha, está aqui, aumenta o número de abortos, inclusive as mortes, inclusive, olha lá, olha nos Estados Unidos, quando legalizou na década de 70, eram em torno de 200 mil, abortos, sabe quando é que nós estamos lá hoje? 1 milhão e 200 mil abortos, e diminuiu, por quê? Porque depois legalizou, eles começaram a investir em que é educação sexual, e preservativa, em pelo dia seguinte, aí diminuiu depois, mas olha como aumentou no espaço do tempo, não é? Claro que aqui tem outros fatores também, mas foi também na Espanha, foi também na África do Sul, no Uruguai, aqui do lado recente, no Uruguai eles diziam que era 33 mil abortos por ano, só que um pesquisador, um especialista do Chile, diz não, é de 4 a 5 mil, aí quando legalizou em 2012, no primeiro ano, no primeiro mês, tinham o quê? 200 abortos, aí aumentou para 50%, para 300 abortos, aí depois para 400 abortos por mês, ou seja, dobrou no primeiro ano, passou de 2.400, não é? para 4.800 abortos por ano, aí terminou o ano com quantos? 4.400, e cadê os outros 33, os outros 50 mil que vocês tinham, dizem que tinha? Cadê os outros 29 mil? Na verdade, o número era superestimado, era multiplicado por 10, para conseguir legalizar, para obrigar, para todo mundo, não, mas tem que legalizar, porque tem muito mesmo, então, ele começou com 4.400, como é que está em 2016? Mais do que dobrou, o número que já tinha aumentado, em 2012, ou seja, em torno de 2.400, hoje está 10 mil, aumentou 5 vezes já, 5 vezes, que era 200 por mês, não é? Quando legalizou, era 200 por mês, 200 vezes 12, dá 2.400, e falam que o Brasil, tem número maior de abortos, tem não, na hora que você pega 100 mil, que é o número real, e compara com o número de abortos, lá nos outros países, olha lá, com a Rússia, lá é 23 vezes maior, do que no Brasil, são 1 milhão e 500 mil abortos por ano, na Geórgia, 20 vezes, na Cuba, 16 vezes, na China, 12 vezes mais do que o Brasil, casaquistão, Hungria, até na Romênia, eles falam, não, a Romênia conseguiu diminuir, diminuiu, mas depois aumenta muito, não, a Romênia tem 9 vezes mais abortos, que no Brasil, na Rússia, eu já falei para vocês, uma mulher tem em média, de 6 a 8 abortos na vida, porque já virou banal, é que nem anticoncepcional, e é acontecendo muito, entre adolescentes, então, na Inglaterra, os médicos estão apavorados, por quê? Porque, jovens com 16, 17 anos, já fizeram 3 abortos, comprometendo, o seu sistema reprodutor, não é? E é um risco, pessoal, pessoal para colocar, injetar, negócio de líquido, de gel, para ficar mais bem feita no corpo, a pessoa morre, imagina, para fazer uma cirurgia, é uma cirurgia, o aborto, ah não, mas depois que legaliza, o número de abortos cai, olha, por causa da legalização, não, ela aumenta, o que cai é o número de nascimentos, ou seja, tem menos nascidos, então, nesses países aí, desenvolvidos, os presidentes estão dizendo, pessoal, tenham filhos, porque a população está diminuindo, na França está assim, então, o pessoal tem um filho, estão dando dinheiro, na Dinamarca, estão dando dinheiro, para a pessoa ter filhos, porque quem está chegando, são os imigrantes, os muçulmanos, sobretudo, que muçulmanos, tem oito filhos, em média, por casal, vamos falar aqui também, a Paula é médium, olha aí, olha aí, por que que diminui, claro, que depois que legalizou, aumentou muito, aí começa a diminuir, por quê? Porque eles investem em educação sexual, conscientização, métodos contraceptivos, distribuem pílula, o dia seguinte, lá a pessoa tem dinheiro, para comprar, nos países pobres, como nos países da África, a pessoa não tem dinheiro, nem para comer, vai ter dinheiro, para preservativo, vai ter dinheiro, para pílula, dia seguinte, lá nós temos oitocentos mil órfãos, por que os pais morreram de AIDS, de malária, da guerra civil, por causa que não tem preservativo, ninguém usa, mas aí não entra na estatística, apelo dia seguinte, também não entra, então eles tem muito mais recurso, eles subestimam, para legalizar, mito 10, apelo dia seguinte, não é abortivo, já falamos, ela pode provocar o aborto, mito 11, proibir o aborto, não impede sua prática, é verdade, mas proibir o estupro, e a corrupção, também não impedir, vamos legalizar o estupro? vamos legalizar a corrupção, pronto, quer resolver o problema, não é? Pessoal, proibir, inibe, diminui, sim, claro, a pessoa fica pensando, não é crime, eu tenho que fazer escondido, inibe, diminui, agora, o problema do Brasil é o que? É a impunidade, por que que todo mundo fazia corrupção? Ou quase todos, não é? Porque não é preso, agora está sendo, por causa da lei da delação, agora, se uma mulher fosse presa, ninguém é preso, não tem nenhuma mulher presa por aborto no Brasil, se uma fosse presa, a imprensa ia lá filmar, fazer aquele mau escândalo, está vendo, estão prendendo as mulheres, sei o que, aí já perguntava, Nazareno, você é a favor que a mulher seja presa por causa de aborto? Eu sou a favor, porque no dia que prendesse uma, e dissesse, não, agora mudou, mudou a legislação, agora vai preso mesmo, porque a pena é tão pequena, porque tem, permite recorrer em liberdade, não é um crime que oferece perigo para a sociedade, então, o juiz não prende a mulher, nenhum delegado também não prende, então, veja, aí o que acontece, se prendesse uma, então, agora mudou, agora prende mesmo, ia diminuir muito, de 100 mil, a gente ia baixar para 5 mil, para 10 mil, não é? E muita gente não ia sofrer, assim, no pós-aborto, e os bebês não iriam morrer, tinha que fechar as clínicas clandestinas, não é também, quantas aí funcionando? Então, a nossa responsabilidade, a gente não pode ter esse desprezo pela vida, não é? Aí a pessoa pode dizer assim, não, mas as mulheres nem sempre tem, não deve ter responsabilidade, porque às vezes não conseguem se controlar, às vezes bebeu, está alcoolizado e tem uma relação sexual, olha, o pessoal está bruxo, os estupradores também, normalmente não conseguem se controlar, vamos legalizar o estupro, por causa disso? Às vezes são doentes, mesmo pessoas doentes, psicopatas, violência é terrível, não recomendo a ninguém, mas a gente tem que pensar, aí ele fala assim, ah, mas os parlamentares homens decidem pelas mulheres, é, porque as mulheres não se candidatam, vamos se candidatar, vamos ser, é muito melhor, mas seria muito melhor. Agora, eles fazem só o que eles querem, ou eles fazem também o que eles sabem que o eleitor quer? Eles sabem que faz o que o eleitor quer, eles sabem que 80% da população brasileira é contra a legalização do aborto, ele não vai fazer para não perder votos, e eles também tem mulheres, tem mãe, tem filho, tem neta, nem se fosse uma coisa boa, não, eu quero, eu quero que a minha filha tenha direito a abortar, no supremo também a grande maioria de homens, mas lá não tem ninguém reclamando, por quê? Porque lá sabe que lá todo mundo é a favor da legalização, só tem um ministro que é contra. Mito 13, precisamos diminuir a taxa da natalidade, olha aqui o que a Paula falou, o pessoal pesquisa demonstra que por 2050, 30% da população estará idosa e não haverá adultos para manter a providência social, porque está diminuindo o número de nascimentos, o pessoal não está tendo mais filhos, porque para sustentar os velhos, tem que ter novo trabalhando, para poder pagar a aposentadoria, e está virando um grave problema, se legalizar, vai piorar ainda mais, vai ter que fazer uma reforma, não, vai ter que fazer umas três reformas da previdência para se legalizar, porque vai diminuir o número de nascimentos também. O aborto de anencefalos vai preservar a saúde da mulher. Pessoal, o trauma, a frustração de saber que está gerando um bebezinho doente, deficiente, anencefalia, nada mais é que a deficiência é grave, física e mental, a gente está fazendo a eugenia, quando legalizou, o Supremo usurpou a competência do legislativo, e legislou, ele não pode fazer isso, como quer fazer agora também, na DPF 442, ele pode só dizer que a lei não vale, ele não pode criar uma lei, uma norma, como ele fez no caso do aborto dos anencefalos, que é permitido no Brasil. Então, a mulher vai ficar com aquele trauma, se a criança já vai morrer, por que matá-la oferecendo riscos, traumas, se é aquelas para a mãe? E os espíritas sabem, que muitas vezes ali é um espírito que cometeu suicídio, estava sofrendo muito, precisando recompôr o seu corpo espiritual, e vem através de um corpinho ali com aquela deficiência, e vai sair dali muito melhor, por causa daquela gestação, que vai ver alguns dias, horas, mas tem alguns que vivem até anos, como foi o caso da Maria Marcela de Jesus Galante, e a Manuela Duarte também, vieram mais de dois anos, tá? Mas é muito raro isso. Mito 15, é necessário abortar para salvar o meio da mãe, hoje é raríssimo, já falamos, 16, prejudica a mãe, ter um filho deficiente? Não. Olha, o trauma do aborto, às vezes, é mais danoso do que a gravidez, e a frustração pela notícia já aconteceu, não é? A legislação do Brasil precisa ser alterada, o código é antigo, o pessoal, não, o código é muito bom, tem muitas alterações, não é, todo mundo fala, não sei quanto, não, mas tem várias leis recentes alterando. Olha o que a doutora em Direito Penal, Janina Pascoal, lá na DPF, o que é que ela falou? Defendeu que a legislação brasileira é adequada, ponderada e proporcional, e já prevê diversas excludentes de punibilidade, inclusive nos casos menores de 14 anos, pois há presunção de estupro, ou seja, menina de 14 anos chegar grávida, ela pode abortar, porque se ela tiver qualquer relacionamento sexual, há uma presunção de estupro, mesmo que ela tenha querido, ela tenha aceitado, é estupro, a pessoa vai ser condenada por estupro. Foi eleita senadora agora, não é? Então, que bom, vai poder defender a vida dela também, então, ela fala, ela informou que de fato não há mulheres presas no Brasil, não tem, ela confirmou essa informação, que todo mundo sabe, pelo crime de aborto, porque a pena é leve, admite suspensão, responder liberdade, etc. Aí fala assim, ah não, meu corpo, minhas regras, só que o DNA do bebê é completamente diferente, é outro corpo, tanto que, não é? Eu estou correndo um pouquinho por causa do tempo, se o bebê precisa enganar o sistema imunológico da mãe, justamente porque ele é um corpo estranho, ele começa a produzir substâncias para enganar, porque senão o corpo da mãe expulsa ele, o que é esse que é o cara que está aqui dentro aqui? Ele é um corpo estranho, não é? também confirma isso o livro, o que dizem os espíritos sobre o aborto, tá? Mito 19, aborto nos casos do estupro, pessoal, a gente sabe que tem, que o trauma da violência sexual é terrível, pessoal, mas em algumas mulheres, o trauma do aborto chega a ser pior do que o do trauma da violência, porque no caso da violência, você foi a vítima, você não teve culpa, mas no caso do aborto, você foi a responsável, você foi quem, foi você quem mandou matar a sua criança, então, não é melhor evitar esse trauma para a mulher, e a gente orientar, dizer, olha, você pode abortar, mas se você quiser, está aqui a lei 3.257, ninguém divulga isso, por que as feministas não divulgam essa lei? Vocês já viram alguma divulgar essa lei? Vocês nem sabiam, não é? É permitido, é legal você entregar, aqui, assistência, aqui, desculpa, é um trecho da lei 3.257, falta outra, está no artigo 13, ela vai dizer que é sem constrangimento, a adoção direta é sigilosa, não consulta a família, então, doar filho não é crime, é também caridade, claro que é melhor para você, você ficar com a criança, mas se não quiser ficar, não precisa nem ver a criança, não precisa amamentar, não, avisa antes a vara da criança, da criança e da juventude, e, lá no dia, quando tiver o bebezinho, recém-nascida é adotada assim, ó, por que? Porque todo mundo quer recém-nascida, demora para adotar, é, crianças maiores, crianças negras, crianças doentes, essas demoram mais, mas recém-nascida, todo mundo quer, tá? Então, por que ninguém divulga isso? Estão falando que engravidar, é recomendado para evitar câncer de mama, é o câncer que mais acomete as mulheres, e que só vem crescendo depois da década de 60, quando o aborto começou a ser praticado em larga escala, aí tem uma feminista, a Puma Comarguil, no documentário Rush, ela mostra um gráfico, ela mostra assim, duas curvas desse jeito, aqui foi quando, legalizou o aborto, começou a aumentar muito o aborto, e o número de câncer também de mama aumentou, explodiu nos Estados Unidos da América, justamente nos mesmos anos, dez anos depois da legalização do aborto, cada vez, porque é o período, normalmente o câncer demora para se manifestar, dez anos, e ele é uma feminista, está fazendo o que? Está esclarecendo as mulheres, esse é que é o papel das feministas, a gente tem que ajudar as mulheres, olha aqui que tem uma pesquisa na China, dizendo que o número de abortos, com a chance de ter câncer de mama, se é praticou um aborto, 46% de chance de ter, se foram dois, aumenta para 76%, se a mulher fizer três abortos, 89% de chance, é praticamente quase certo, ela vai ter câncer de mama, vale a pena fazer o aborto, não é prejudicar a mulher, porque não entrega para o bebezinho, para fazer a grande alegria, daqueles, daquele casal que deseja ter filhos, ah Nazareno, mas adolescentes, pobres e negros, é quem morre por aborto, outra mentira, você sabe o que é uma pesquisa da UNB, da URJ, essa muito séria, ela descobriu que quem pratica, quem pratica aborto, a grande maioria das mulheres que abortam, tem entre 20 e 29 anos, não é adolescente, tem média 25 anos, é uma senhora já, trabalha, tem dinheiro, então não é pobre, tem um parceiro, estava casada, e pelo menos um filho, então, porque como é que elas estão praticando aborto? Porque o anticoncepcional falhou, então, estão usando o aborto como anticoncepcional, essa é a mulher que aborta no Brasil, não é jovem, negra, adolescente, tá? Pobre, não. Ah Nazareno, mas homens, brancos, ricos, querem proibir, mulheres negras, pobres, são a favor da legalização, será que é verdade? Olha, o mais recente levantamento no Ibope, agora de 2018, fevereiro, descobriu que tantos homens, como as mulheres, são contra a legalização, e que os pobres e os pretos e os pardos, são quem são mais contra a legalização, pelo contrário, os brancos e os ricos, é que tem uma taxa um pouquinho maior, do que é a legalização, então, essas pessoas estão falando em nome de quem? Estão falando em nome dos pobres, dos negros? Não, os pobres negros não querem, olha lá, 80% da população do Brasil é contra, apenas 15% é a favor, agora, isso não vai crescer, por quê? Porque estão divulgando essas mentiras, todo dia, toda hora, na imprensa, nos jornais, na TV, e não divulgam, essas outras informações, a gente precisa levar isso, para outras pessoas, não é? Então, se legalizar, aumenta muito o número de abortos, sofrimento das mulheres, de AIDS, sífilis, cancro, essas doenças venérias, tudo aumenta, porque a pessoa não usa mais preservativo, vamos ter que gastar com aborto, com tratamento para as mulheres, vai ter uma indústria do aborto, comércio de órgão, como tem lá nos Estados Unidos, foi filmado, inclusive, várias vezes, pessoal da Planet Parenthood, vendendo órgãos de bebezinhos, pessoas ricas, continuaram buscando clínicas melhores fora do Brasil, você acha que os ricos não possuem isso? Não, pessoal, o pessoal fala como se os ricos fossem para lá, e ainda vai prejudicar a previdência social, a nossa aposentadoria, não tem que ganhar menos, porque vai prejudicar e aposentar mais velho, então, vai ter a vantagem, maior facilidade de escolha, redução dos abortos clandestinos, maior renda para os médicos, enfermeiros clínicas, e podemos matar nossos filhos com mais segurança. Nazareno, quais são as soluções que vocês querem apresentar? O que o Movimento Brasil Sem Aborto propõe? Aprovar o Estatuto do Nascituro, do deputado Luiz Bassuma e Miguel Martini, eu falei para ele, o Dr. Bassuma está errado, o nome não devia ser Estatuto do Nascituro, devia ser Estatuto da Mulher Gestante e Carente, se fosse esse nome, tinha sido aprovado, mas como é do bebezinho, o bebezinho ainda não tem vez, no nosso Brasil, a redação foi aperfeiçoada, ficou muito melhor, sabe o que os abortistas fizeram? Começaram a chamar ele de Bolsa Estupro, porque ele prevê que a mulher que foi violentada e quiser manter a gravidez, vai receber uma ajuda do governo, ou seja, a mulher carente que recebe, não é um absurdo o que eles fazem? Uma coisa que é para beneficiar a mulher, eles fazem, então aí fica, você vai ser a favor do Bolsa Estupro? É uma pena, mas veja como é que eles agem, agem com má fé mesmo, ampliar a assistência médica no pré-natal, no parto e puerpério, acolher as mães em condições de rico social, psicológico, auxiliar as instituições, tem instituições como os Santos Inocentes, aqui no DF inclusive, eles recebem aquelas mães, aquelas mulheres que são expulsas de casa, mas querem ter seu filho, e aí eles vão lá, acolhem, tem até em Santos um trabalho que prostitutas do porto, abortavam muito, e quando começaram a ser acolhidas, se tornaram mulheres dignas, trabalhadoras, deixaram aquela vida, olha que coisa linda, porque a mulher se torna mãe, a gente passa a ter outro objetivo de vida, a gente vai saber o que é verdadeiro amor pessoal, a gente só sabe o que é o amor de verdade quando a gente tem filhos, enquanto a gente, a gente ama sua mãe, que abençoe, não, você vai amar seu filho, é um amor diferente, não é verdade? é verdade, então vamos ajudar essas instituições, Instituto Vida, Bezerra de Menezes, ali no Areal, na Águas Claras, aqui no DF, está lá uma instituição que promove enxovais para gestantes carentes, trabalho de conscientização, tem assistência jurídica, médica, tem exames de ultrassom, médicos que voluntariamente, bancam com seus recursos na sua clínica, ultrassom, para acompanhar aquelas mulheres, que desistam de abortar, e a gente puder ajudar também, eu e minha esposa, a gente não estava conseguindo engravidar, vocês sabiam, a gente passou três anos tentando engravidar, e aí os compromissos meus e dela, e eu já mesmo em tempo, vamos fazer mais, eu disse, Fernanda, vamos entrar lá no Instituto Vida, Bezerra de Menezes, vamos ajudar mais crianças, aí vamos ajudar lá o Larzinho Chico Xavier, ajudar o Fraternidade Sem Fronteiras, que ajuda crianças órfãos na África, apadrinhamos algumas crianças, e eu disse a ela, vamos entrar no Instituto Vida, vamos ajudar o Instituto Vida, lá estão nossos melhores amigos, a gente entrou, o pessoal, depois de um mês, um mês que a gente entrou, a gente já tinha feito, festivização in vitro, inseminação artificial, nada dava certo, um mês que nós entramos, a Fernanda engravidou, naturalmente, sem nenhum recurso, naturalmente, e está aí a Lívia, com nove meses, a alegria das nossas vidas, a realização do casal, porque a caridade, cobre, uma multidão de pecados, porque a gente começou a trabalhar no bem, não, eles já começaram, vamos ajudar, vamos liberar, né, divulgar a alteração do Estatuto da Criança e do Adolescente, que protege, estimula a adoção direta, e agilizá-la, ampliar a rede cegonha, que é maravilhosa, tem excelentes resultados, responsabilizar o parceiro, cadê o homem, porque ele não vai pagar essa pensão, os violentadores também, não tem o DNA, vamos botar eles para pagar, vamos pensar até duas vezes, vamos ver um bocado de menino para pagar, conscientizar a população sobre os métodos contraceptivos saudáveis, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, divulgar amplamente as várias consequências orgânicas, psicológicas, psiquiátricas negativas, que o aborto pode trazer para as mulheres, e aprovar uma PEC que garante expressamente o direito à vida, desde a concepção da PEC da vida, que não altera o código penal, diz o ministro Ayres de Brito, que foi presidente do Supremo Tribunal Federal, porque o que é que são as PECs? Essas PECs aqui, a PEC 164 de 2012, do deputado João Campos, e 29 de 2015, do senador Magno Malta, elas estão dizendo o seguinte, o que está na Constituição, que sempre foi, todo mundo sempre entendeu isso, lá tem o direito à vida, eles estão, coloquem lá direito à vida, desde a concepção, porque no código penal, sempre foi desde a concepção também, mas a gente tem medo do Supremo chegar, ela é rasgar a Constituição, dizer, não, essa direito à vida é só depois de 12 semanas, não, a gente quer dizer que é 12 da concepção, então não altera o código penal, vai continuar sendo permitido o aborto, no caso de estupro, de risco da saúde da mãe, vai continuar permitido, no caso dos abortos dos anencefalos, mas o que eles fazem? Divulga o contrário, não, se aprovar essa PEC, não vai ser permitido nenhum caso de aborto no Brasil, pessoal, isso é, ou é ignorância jurídica, ou é, má fé é interesse financeiro, está ganhando para dizer isso, e o mais importante, combatermos essas mentiras, essas falácias, que repetem, meu vez, até que ela passa por verdade, dizendo que morrem milhares de mulheres de aborto clandestino no Brasil, que não é verdade, quantas morrem? 56, é o número de 2016, tá, tem as fontes, esse artigo está no meu site, nazarenefeitosa.com.br, vocês podem pegar, tem essa palestra também lá no meu canal no YouTube, vou colocar para vocês, e eles falam, será que 12 semanas é um ser humano? Não é, ficou aquela discussão, a gente tem várias informações importantes, mas primeiro, quem não sente dor, pode ser morto, porque uns falam que não, a partir de 5 semanas já sente dor, outros não, é só a partir da 20ª semana, a gente não sabe, primeiro, a gente não tem certeza, e se não sente dor, pode matar? Bom, paciente em coma não sente dor, quem usa morfina não, quem tem essas doenças aqui também não sente dor, podemos matar a pessoa porque não sente dor? Não, não é? Então, se há dúvida, o direito penal tem um princípio máximo, qual é? Indúbio pro réu, na dúvida, tem que liberar o acusado, seria o bebezinho, o pior do que o mais perverso criminoso? Ele não tem direito ao indúbio pro réu? TVT é direito, não é? Muito mais de coisa, Gandhi vai nos ensinar, me parece claro, como a luz do dia, que o aborto é um crime, Madre Teresa vai ter várias falas, o aborto é o assassinato do ventre, uma criança é um presente de Deus, se não a quiser, dê-a para mim, olha o que ela falou sobre guerra, a maior destruição da paz é o aborto, pois sua mãe pode matar a sua própria criança, o que impede de eu matar a você, de você me matar, não há nada que impeça, é uma pobreza muito grande, decidir que uma criança deve morrer, para que você possa viver, como deseja, Marte Luta King Jr., grande defensor dos direitos humanos, dos negros, sobretudo direitos civis, o negro não pode ganhar nada, enquanto ele está disposto, a falsificar as vidas de seus filhos, por conforto e segurança, como o nosso sonho pode sobreviver, se assassinamos nossos filhos, cada bebê abortado, é como um escravo, no ventre de sua mãe, aonde a mãe decide o seu destino, e aí, Chico Xavier também falou sobre legalização do aborto, nós já falamos aqui, e para a gente concluir, o que é que nós desejamos para o nosso país, essa imagem que eu retirei, ou essa imagem aqui, não é a Lívia não, mas até que parece com a Lívia, não é? Nazaré não quer estudar sobre esse assunto, eu quero ser um defensor da vida, eu quero divulgar, quero comprar esse livro, levar para os jornalistas, levar para os ministros supremos, a editora que lançou, está fazendo isso, mas a gente precisa de mais gente, que possa bancar esse dinheiro, para a gente possa divulgar, para os formadores de opinião, os jornalistas, sobretudo, que é um livro muito sério, 640 páginas, não é? Precisamos falar sobre o aborto, mitos e verdades, são oito, aliás, mais de oito autores, não é? O Marlon de Rosa é o organizador, é o mais recente, tem as pesquisas a favor e contra, tem as pesquisas de câncer de mama, várias lá também, muita informação séria, artigos científicos, que vocês vão encontrar, não tem nenhum argumento religioso, nesse livro, vale a pena a gente ajudar, adquirir, estudar e conhecer, se vocês quiserem, eu tenho aí no carro, a gente vai vender para vocês, a preço que eu recebi, a preço de custo mesmo, 50 reais, aliás, 40 reais é o preço que eu recebi, aqui tem esse seminário, aborto dignão e sabe o porquê, da Federação Espírito do Estado de Goiás, parabéns a Ivana Reis, que foi a idealizadora, está no Youtube, com o Jeff Sobelom, o Hélio Ribeiro Loureiro, o Jorge Darri, o Jaime Lopes, aqui do Brasil Sem Aborto, do Instituto Vida, o Jeff Sobelom fez um estudo, sobre as fundações internacionais do aborto, está lá no canal dele, no Youtube, também tem na Rádio Rio de Janeiro, ver algumas entrevistas muito interessantes, está lá no programa chamado Em Defesa da Vida, da Jane Chantry, e o livro mais completo, já falamos esse aqui, e a gente ter consciência, de que esse livro é muito interessante, vale a pena a gente conhecer, e ajudar o movimento Brasil Sem Aborto, ponto org, vamos ver aqui, nós já estamos no nosso horário, vou só fazer uma lembrança, convite de Jesus, eu também não te condeno, vai, mas não tornes a pecar, porque muito amor, seus pecados foram perdoados, amigos, amar intensamente, pois que a caridade, cobre uma multidão de pecados, não é? Deixai vir a mim as criancinhas, e não as impensais, reconcilia-te de pressa, com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que ele não te coloque na prisão, porque eu vos digo em verdade, que dali não saireis, até tenhais pago o último centil, o último centavo, e, acho que, deixa eu ver se tem aqui um, a gente pode fazer a prece, tem um poema aqui, que eu vou colocar para vocês, como a prece, deixa eu ver aqui, que esses lados estão meio bagunçados, mas está mais para frente, tem um poema, de Amaral Ornelas, pela psicografia de Chico Xavier, que vocês, assim, então, se a gente errou, vamos reparar o mal com o bem, pessoal, gerar novos bebês, ou adotar crianças, adotar financeiramente, ou emocionalmente, apadrinhar uma criança, um bebezinho, até uma, lá na África, do Fraternidade Sem Fronteiras, as instituições que amparam as crianças e gestantes, os movimentos em defesa da vida, como o Brasil Sem Aborto, ajudar a divulgação da doutrina espírita, auxiliar as instituições, as casas espíritas, e as instituições, as federações, etc., a gente ajudar, não é? E a gente tem que fazer o bem, no limite de nossas forças, diz a questão 642, porque a gente vai responder também, pelo mal que surge da nossa, omissão no bem, então, a gente tem que praticar o bem, no limite das forças, e a gente lembrar de Maria de Nazaré. Ah, eu tenho uma palestra, quem quiser assistir depois, muito legal, chama um anjo chamado mãe, está no YouTube, vocês encontram lá, fala das enormes recompensas, alegrias, materiais e espirituais, de ser mãe, e de ser pai. E tem também uma palestra chamada, a força sublime do amor, quando a gente estuda, pelo seu planejamento familiar, ou limitação injustificada, do número de filhos, será que a gente não está limitando demais? Vamos ver o que a doutrina espírita fala sobre esse assunto, a gente analisa de maneira bem doutrinária, tá? E, o caso de Maria de Nazaré, que era uma criança, né? Uma jovenzinha de 13, 14, 16 anos de idade, essa é o que dizem todos os estudiosos, olha o que acontece, quando o anjo Gabriel aparece para ela, alegre de Maria, ó cheia de graça, pois o Senhor é convosco, bendita és tu entre as mulheres, não temas Maria, não tenha medo, porque conquistaste a benevolência, a bondade do Senhor, conceberás e darás luz a um filho, e tu chamarás Jesus, ele será grande, será chamado, o filho do Altíssimo, e qual foi a resposta daquela mena simples e pobre? Eis a serva, eis a escrava do Senhor, faça-se em mim, segundo a sua vontade, a vontade de quem? Do Pai, não a nossa, né? A parte mais difícil do Pai nosso é essa, seja feita a tua vontade, assim na terra, como no céu, né? E ela vai dizer, doravante, todas as gerações me chamarão, bem-aventurada, feliz, e radiante de alegria, partiu a cantar o hino, que é conhecido hoje como, o Magnificar. E o Espírito Amor Ornelas, pela psicografia de Chiu Xavier, nos convida no poema, Ave Maria, a gente fazer a nossa prece, vai ser a leitura do poema, tá? Então, Ave Maria, Senhora, do amor que ampare e redime, ai do mundo, se não fora, a vossa missão sublime, cheio de graça e bondade, é por vós que conhecemos, a eterna revelação, da vida em seus dons supremos, o Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram, nas sombras da desventura, bendita sois vós, rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade, entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança, e anjo de nossas vidas, bendito o fruto imortal, da vossa missão de luz, desde a paz na manjedoura, as dores além da cruz, assim seja para sempre, ó bendita soberana, refúgio dos que padecem, nas dores da luta humana, Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo, se não for, a vossa missão suprime, então mãe querida, abençoa todos nós, abençoa as mulheres do nosso Brasil, abençoa as crianças, os bebezinhos, sobretudo aqueles que estão por nascer, abençoa o nosso Supremo Tribunal Federal, os nossos parlamentares, nossos dirigentes, para que o Brasil possa ser, o coração do mundo, a pátria do Evangelho, onde as criancinhas, possam nascer, em segurança, e em muita paz, despede-nos no teu amor, e se conosco, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Muito bem, meu poema, Ave Maria, Obrigado, meus amores, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês.